o ok fazendo teste de som isso aqui é um teste de som para ver como é que está a gravação do microfone testando o som testando o som 11 o rádio aqui é vhf não é o hf e vamos ver se o som ficou bom beleza vamos ver como é que tá o som lá fora está me escutando bem está me escutando bem deu para escutar bem vamos sair aqui e saindo e isso aqui é um teste de som pessoal só para ver na verdade isso é controle interno meu o controle interno meu de som só para ver se tá bom testando o som 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 testando o som